E aí galera, Tubarão na área, trazendo vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, hoje nós vamos fazer aquela série invadindo todos os andares do bunker, tá galera? Todos os andares do bunker, não sei se depois que eu terminar eu vou invadir com o protocolo ativado, tá galera? Não sei galera, não sei, que eu estou em busca de peça de torreta e vamos que vamos, que a gente precisa montar a nossa torreta para finalizar ela, tá galera? Eu montei, mas falta finalizar, tá galera? Antes eu gostaria de mandar um recado muito sério para vocês, tá galera? O YouTube não está notificando meus vídeos, então eu estou com uma programação seguindo a risca ali, que é todo dia às 12 horas, às 16 horas e às 20 horas tem vídeo no canal. Se o YouTube não te notificar, pode correr no canal e assistir, tá galera? Dá essa moral, conta com o apoio de vocês, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, beleza? E marca aquele sininho lá, tá? E deixa o like galera, deixa o like, arrebenta no like aí, que Tubarão precisa e gosta demais, tá galera? Vamos invadir logo aqui galera, vamos invadir com tudo aqui para a gente poder fazer uma gameplayzinha maneira aqui junto com vocês aí e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos que eu vou, porra, vou barulhar geral aqui galera, vou limpar geral aqui nesse andar aqui, vamos ver aqui galera, vamos ver o que a gente pega aqui galera? Será que vai ficar aquelas paradas verdes aqui no meio da tela aqui aparecendo aqui para a gente aqui galera? Vamos lá, beleza, opa, essa paradinha aqui é show, show, show porque a gente precisa dar uma comida ali né galera? Vamos ver se a gente pega ele por trás ali ó, vamos ver se a gente pega ele por trás ali ó, show, tá fácil agora, tá dando para pegar por trás, meu Deus, arrancamos o cucurucu dele bonito, pô esse gordão aqui galera, não vou pegar esse gordão aqui não, tá galera? Não vou pegar esse gordão aqui não, beleza, show, abaixa aí, vamos pegar esse candango aqui por trás aqui também ó, vamos pegando eles por trás aqui de boa, já arrancamos o cucurucu dele aí ó, vamos lá ó, começou as paradas da rebugação aí galera, é só no bunker tá galera que tá acontecendo isso, beleza, show, ele veio aqui, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio enfrentar a gente galera, veio, veio enfrentar a gente para a morte, beleza, show, a cabeça do candango ali, ali, cara, cara, moleque, Que isso, turma, que maldade é essa parceiro? Show, já era, já sapecamos todo mundo aqui, beleza, vamos botar um, um primeiro andar, já estamos né? Vamos para o segundo andar galera, vamos para o segundo andar, beleza, e vamos lá, vamos lá que a gente, porra, precisa sacanear geral aí mano, arrebentar todo mundo na, 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 nas pauladas aí, tá galera? Vamos lá, vamos lá que, vamos ativar aqui, beleza, show de bola, tem muito tempo galera que eu não trago em vídeo para vocês, tá galera? Tem muito tempo mesmo que eu não trago a invasão aqui em vídeo para vocês, mas vamos lá, vamos lá, beleza, show, deixar aqui no automático aqui, vou ficar só controlando aqui, beleza galera ó, só controlando ele na atadura aí para a gente não morrer, tá galera? Beleza, show, hi hi, moleque, isso aí ó, garoto, beleza, ó, ó, completamos aí ó, o que a gente tem que fazer aqui galera agora? A gente tem que fazer uma parada aqui agora, aqui ó, vamos no, nesse, nessa parada aqui, show, vamos comer aqui ó, vamos, show, beleza, joga para cá, deixa aqui no cantinho aqui, E agora eu quero pegar aquele gordão ali galera, vamos pegar aquele gordão ali ó, de boa, de boa, vamos arrancar o cucurucu dele aí ó, beleza, show, beleza, show, arrancamos o braço dele galera, arrancamos o braço dele aí, vamos pegar esse verdinho que tá aqui galera, vamos pegar esse verdinho que tá aqui ó, vamos lá, vamos trocar aqui ó, vamos meter o facão, show, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente aqui é Já era Ha, 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 moleque Agora é complicado, galera Agora é complicado aqui Porque aqui são os gordões aqui, boladão, galera São os gordões, eles já ficam de frente Não tem jeito, tá, galera, não tem jeito aqui Os gordões aqui já ficam de frente aqui Pra sapecar aqui Não adianta nem fazer mais nada aqui, galera Não adianta, tem que só ficar Controlando aqui, tá, galera Tô utilizando a atadura aqui Porque eu tô achando a atadura mais interessante, beleza Tu não precisa ficar Até o finalzinho ali, galera Correndo o risco de morrer, tá, galera Não precisa, tá Vamos colocar, vamos beber uma água aqui, galera Pra gente, show de bola O que que acontece, galera, a atadura é o seguinte A atadura Enche uma quantidade legal de De sangue Então você não precisa correr o risco de morrer Ali, por causa do Das porradas Que tu toma, tá, galera Então essa é a grande estratégia aqui Beleza Vamos pegar logo esse Beleza Sapeca ele aí, ó Show Beleza, beleza Beleza, beleza Isso, garoto Isso aí, ó Quando ele chegar perto Tu já Como? Vai cair Vai cair Caiu de cara Moleque Caiu de cara, galera Caiu de cara O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu não vou O que que acontece? Ah, tá aqui, ó Vamos jogar água pra cá Galera, eu não vou farmar agora não, tá, galera? Vou deixar pra farmar tudo Num único vídeo, beleza? Vamos lá Baixadinha aqui, ó Show Já pelo menos um a gente arranca o curuco Beleza, show Essa parada aí tava bugada Lembra, galera? Lembra que essa parada tava bugada antes? Não dava pra Como é que se diz? Aí tem que ser por aqui devagarinho Não dava pra Eles já vinham pulando pra cima de tu, galera Já vinham pulando pra cima de tu, ó Igual esse aqui vai vir Esse aqui não tem jeito Opa, não vai vir não Ah, veio, veio, veio Não teve jeito Infelizmente não teve jeito Vamos sacudir ele aqui, ó Beleza Beleza Arrancamos o curuco deles aí Agora vamos colocar essa daqui E a gente já vai pegar aquele escandango ali por trás, ó A estratégia boa aí do tubo É, moleque Pelo menos um aqui já vai de ralo, galera Pelo menos um aqui já vai de ralo aqui Show de bola Arrancamos o braço dele ali Cara, muito top, cara Esse jogo tá fenomenal, tá, galera? Esse jogo tá fenomenal Beleza Arrancamos ali no meio Deu uma capotada ali E vamos lá Vamos trocar aqui pra Nossa Aí, nossa roupa tá top, galera Cara Invadi esse Esse bunker aqui, cara Tá muito fácil Muito fácil mesmo Pelo menos essa primeira partezinha aqui, tá, galera? Essa primeira partezinha aqui Tá fácil demais Vamos botar aqui Mas eu dou dois, galera Eu dou dois na frente Show Na barriga Caiu Isso aí, garoto Isso aí Agora a gente tem que botar a nossa Nossa Vou botar a nossa AK, galera Eu vou meter a nossa AK aqui Porque A gente vai lá na torreta, tá, galera? Vamos na torreta aí Vamos Porra, vamos E tem um gordão aqui, galera Tem um gordão aqui, ó Já tava esquecendo dele aí Vamos botar essa glockzinha aqui Que a gente mata ele de boa, tá? Pega ele aí, ó Ó, ó Sapeca ele aí, ó Vamos ver se a gente consegue matar ele Sem ele sair da sala Vamos ver Dá não, galera Dá não Dá não Dá não Espera ele sair da sala Pra ficar mais bonito aqui, galera Pra ficar mais bonito Show Capotou, parceiro Capotou pro tuba Abre aí Beleza Esse aqui eu vou deixar fechado Porque esse aqui pode ajudar a gente Tá, galera? Vamos lá Vamos lá Vamos trocar aqui pra AK-47 Beleza A gente tem que Desligar essa parada aqui, né, galera? Show Hi, hi, hi Moleque Vamos lá Vamos lá O grandalhão ali A torreta, galera Será que a gente consegue Farmar a torreta legal, galera? Ó Sapeca jaiá Sapeca jaiá, moleque Ó Beleza Show E agora, galera? Tem um montão de zumbi ali, hein, galera? Tem um montão de zumbi ali Vou meter meu rachacuca aqui Ficar ligeiro na parada Então vamos lá Devagarinho aqui A gente vai tentar pegar o gordão ali por trás ali, hein, galera? Vamos tentar pegar o gordão por trás ali Que pelo menos a gente dá um dano violento nele, hein, galera? Ó Ó Show Deixa aí no automático aí Que a gente vai controlando aqui na atadura, tá, galera? Beleza Ih, moleque Sapeca eles, moleque Esse gordão demorou a morrer, hein, galera? Eu ainda dei uma porrada nele, hein, galera? Impressionante isso Come aí Show Vamos lá, galera Vamos lá Que eu tenho que pegar esse outro aqui por trás Aqui, hein, galera? O vídeo tá um pouquinho lento Mas vamos que vamos, tá? Beleza Beleza Isso aí, ó Arranca o culo dele Beleza Ih, moleque Já era Afundamos ele bonito ali Capotamos Beleza Ah, eu comi Putz, grilo Era pra apertar o A Eu comi Caraca, malandro Você vira isso? Olha isso Caraca Que topzera, hein, galera? Que topzera Beleza Vamos deixar aqui no automático aqui Show de bola Tá bonito aí, galera Esses gordinhos aí Tá batendo doído, hein? Vamos lá Vamos lá A gente come aqui de boa Na tranquilidade Já morreu o menor Sempre o menor morre primeiro Não sei se vocês já repararam isso, hein, galera? Beleza Show de bola Ih, moleque Capotou, hein, galera? Capotou aqui Vamos beber uma água aqui Vamos jogar pra cá Beleza Come aí, ó 100% Show Agora, galera Agora que são elas Vamos utilizar a 12 aqui nele Vamos utilizar a 12 nesse Eu acho que esse daqui é complicado, galera Eu acho que esse daqui é aquele que corre, galera É aquele que corre, hein? É aquele que corre Ai, não tá correndo mais, não? Ah Ah, moleque Hi, hi Show Explode ele Explode ele, moleque Hi, hi, hi Aí sim, tuba Aí sim Vamos trocar aqui, cara Que aqui agora Aqui é carne de pescoço Vamos colocar essa metraca aqui Que a gente Tem que ficar esperta, hein, galera? Que aqui vem muito zumbi de uma vez Beleza Então vamos lá, ó Já vamos sapecar logo geral ali, ó Sapeca geral Antes do gordão vir Beleza Show O gordão veio O que a gente vai fazer, galera? Vamos correr aqui, ó Eu vou meter nossa pistolinha aqui, tá, galera? Vou meter nossa pistolinha aqui, ó Tá acabando a nossa pistola A gente vai fazer a nossa pistola nele, galera Vamos aplicar o aço nele, ó Ó, ó Show Beleza Ih, moleque Muito fácil, galera Muito fácil Show Capotou Capotou Beleza Vamos lá Aí a gente tem que fazer o que aqui, galera? Nós temos 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 Opa Show Beleza Beleza Aí Aqui A gente tem que sair dessa parada aqui, tá? Sei lá, galera Vai que Que dá um Dá um bugzinho aí, né, galera? Vai que dá um bugzinho aí, ó É, moleque Pega aí, ó Cadê ele? Vem pro papai Vem Show Capotou Beleza Nós estamos com Arma pra caraca Pra poder modificar lá, hein, galera? Estamos com muita arma pra modificar lá Deixa eu ver se o bug aqui funciona ainda, galera Deixa eu ver aqui Se o bug aqui ainda funciona, tá, galera? Deixa eu ver Vamos ver Ó, não funciona mais, tá, galera? Tinha Tinha um esqueminha aqui que a gente fazia aqui que Sapecava ele, tá, galera? Tinha um esqueminha que a gente sapecava ele de boa Mas vamos lá, vamos lá Sapeca agora, moleque Hi, hi, hi Muito fácil, cara Muito fácil Tubarão já Nessa parte aqui não dá, galera Não dá Tubarão já pegou a mãe aqui Bonita aqui, ó Esse aqui é o gordão aqui, galera Vamos pegar esse gordão com Com o nosso racha cuca aqui Boladão Beleza? Porque o outro a gente vai ter que Vai ter que Pegar eles tranquilão, hein, galera? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, show Arranca o cucurucu dele Ih, a nossa roupa tá Nossa roupa tá fedida, hein, galera? Ó Nossa roupa tá fedida Explodimos ele Beleza Vamos ver a nossa roupa Ih, ainda dá pra enfrentar aquele escandango lá, tá, galera? Ainda dá pra enfrentar aquele escandango lá Vamos lá, vamos sapecar tudo Mas antes, galera Eu vou ativar aqui o protocolo aqui Beleza Ativamos aí Beleza, que vai abrir essa porta aí, né? E vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Isso Isso aí, ó Saseca geral aí É, não vai dar nem pro cheiro, hein, galera? Vai dar nem pro cheiro Deu nem pro cheiro Deu nem pro cheiro Vamos pegar essa glockzinha aqui Beleza Vamos comer aqui, galera Vamos comer aqui, ó Pra gente poder ficar full aqui E evitar uma porrada do... Do gordão lá, né, galera? Evitar uma porrada do gordão Beleza, show Sapeca ele aí, ó Galera, zeramos o bunker aqui De boa, tá, galera? De boa Show de bola, galera Show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Porque nós vamos buscar Peça pra torreta, tá, galera? Nós vamos invadir todas as áreas aqui E eu vou vir farmando tudo Pelo menos o segundo e o terceiro Eu vou farmar O quarto eu vou deixar pra farmar Sozinho Pode ser isso daí, tá, galera? Porque tá dando sorte, galera Tá dando sorte Pode ser que não tenha nada a ver Mas eu tô achando que tá dando sorte Valeu? Espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui E aí E aí